RIGAMALOOL 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 Ei, ei, Arthur! O que foi, Dutch? Só mais um GRANDE GOLPE E a gente se tornará os homens mais ricos do mundo! Vamos lá, Dutch! Só mais um golpe, Arthur! Vamos lá, Dutch! Arthur, só mais um golpe, Arthur! Vamos lá, Dutch! Só mais um golpe, Arthur! Só mais um! Vamos lá, Dutch! Só mais um... GOLPE! Arthur! Só mais um GRANDE PORCO! Arthur, só mais um... Só mais uma golpeada! Só mais uma! Dutch! Dutch! Vai pro inferno, Dutch! Eu tô cansado de você, Dutch! Eu vou cortar sua cara, Dutch! Arthur! Oi! Só mais um grande golpe! E seremos livres! Sairemos dessa terra e viajaremos ao redor do mundo! Não, Dutch! A gente não pode ir ao redor do mundo! Porque o mundo não é redondo! O quê?! É isso mesmo, Dutch! Eu sou terra planista! Eu sou o Arthur planista! Eu sou o Arthur planista! Opa! Você aí! Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu! Onde você pode doar 2 a 50 reais! Isso ajuda demais! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!